Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é a revista da campanha 17 da Avon, tá? Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. Aqui na revista nova da Avon, a gente vai ter o lançamento do batom metalizado, tá? E mais alguns lançamentos também que a gente vai ver já já. Aqui é o batom, vamos ver, tá dizendo aqui inovação Avon. Tudo o que você ama no batom mate com moderno toque metalizado. E aí ele vai ficar assim, aqui a comparação do batom mate e aqui ele com o batom metalizado, tá? Então esse é o novo, desliza suavemente, não craquela, sensação suave com conforto ultramate que só a Avon tem. E aí a gente vai ver as cores aqui. Qualquer dúvida pode deixar no comentário, tá? Aí essas vão ser as cores. Vou bem devagar aqui pra vocês olharem. E ele vai estar no preço normal de R$29,99, mas como é lançamento ele veio na promoção R$21,99. E dois por R$19,99 cada um, tá? E aqui tem mais uma promoção. A cada três batons metalizados, leve grátis uma bolsa de mãos pra ET, que é essa daqui, tá? Então é isso. E é só a bolsa vai custar no valor de R$49,99. Então vale a pena. Vamos aqui para o próximo. Esses daqui são alguns lançamentos, né? O batom que a gente acabou de falar. Esse daqui é pérolas de efeito bronzeador. Aqui tem o tratamento para celulites, que também tá lançamento. Tem aqui o 015 Sidney, que também é lançamento. E esse hidratante em prol do câncer de mama, tá? Então vamos lá. Aqui que é o lançamento do... Vamos lá que eu acabei de falar, né? É a Von True Pérolas de efeito bronzeador. Ele vai estar no preço normal de R$41,99 e veio na promoção por R$34,99. E são duas cores. Bronze natural e bronze verão. E aí ele é assim, ó, de bolinhas, tá? Aqui na promoção temos o Magic Bastão, né? De acabamento iluminador. R$29,99. E aqui ele pode ser usado nos olhos, boca, rosto e colo. Na promoção também o esmalte True Color, né? Por R$15,99, qualquer cor. Aqui é o metalizado. E esse daqui é o cremoso e esse é o cristal. Também o esmalte. E tem a cobertura brilhante para esmaltes também. É 1 por R$16,99 ou 2 por R$10,99 cada um, qualquer cor, tá? Aqui a máscara de cílios, esse é o Big Extreme, por R$24,99. Na compra de qualquer produto da página 16 até a 25, leve uma loção para remover maquiagem por R$4,99. Ainda assim ela tá na promoção por R$7,99. Mas se comprar a máscara, paga R$4,99. Aqui também as máscaras Big Impact, essa é Big Illusion e a Big Stylo por R$24,99. E também tem aquela promoção do removedor de maquiagem. Aqui na promoção também, monte sua dupla ou leve todos. 1 por R$21,99 e 2 por R$17,99. Tanto a caneta delineadora líquida, como o pincel, vamos ver, é o pincel dupla para sobrancelha e olhos, que é esse daqui. Ou o gel delineador para sobrancelha, aí vocês podem escolher o que vocês quiserem aqui. Na promoção, o pincel para sombra por R$12,99. E aqui o quarteto de sombras, né, que é da Vontrui por R$35,99. Ainda é válida a promoção do removedor de maquiagem. Aqui temos algumas máscaras, também na promoção. Leve qualquer máscara por R$21,99. Aqui a gente tem a Supreme Oil. Essa daqui é a Super Shot Max. Essa daqui é a prova d'água. E essa é a máscara de intenso volume para cílios, também Super Shot. E essa é a Max. A diferença é que uma é a prova d'água e a outra não, né? E aqui também tem o delineador líquido. Também da linha Mark por R$19,99. E ainda é válido a promoção do removedor de maquiagem. Aqui o batom Ultramatte por R$21,99. Ainda da linha True. Aqui nós temos o delineador Retrate para lábios por R$12,99. E o batom True Color com filtro 15 de R$15,99 cada um, tá? Qualquer cor. Agora aqui o batom Supreme Oil por R$21,99 qualquer cor. Esse daqui não está na promoção. Temos também o corretivo líquido por R$15,99. E o True Color Pó Compacto Matificante por R$34,99 qualquer cor. Ainda da Von True. Vamos lá. A base líquida Ultramatte por R$29,99. E na compra, vamos lá. Compre uma base líquida Ultramatte e leve um corretivo em bastão grátis. O corretivo está no preço normal, R$20,99. Mas comprando a base, você leva o corretivo grátis. A promoção está boa para aproveitar, né? Aqui temos o... Base compacta de multiplação por R$39,99 qualquer cor. Esse aqui é o pó compacto efeito bronzeador por R$32,99. São esses daqui, né? Esse aqui é o Von True Blush Luminoso por R$34,99. E aqui o Blush em pó por R$34,99, que é esse daqui. Esse é o luminoso e esses daqui são os coloridos, né? Aqui não temos promoção. Aqui temos promoção da máscara facial matificante. Deixa eu ver se a outra está ao mesmo preço. Não. Essa daqui é pele miscel-oleosa por R$22,99. E aqui na promoção temos o gel esfoliante facial. Ainda da Von True. E o... Esse daqui é lencinho. Água micelar de limpeza facial por R$17,99 cada um, tá? Aqui o Cegno por R$95,99. E aqui é o desodorante aerosol por R$11,99. O Attraction, tanto masculino como feminino, por R$69,99 cada um. Da linha VIP. Esse daqui é o Luminata por R$69,99. Esse daqui é o Del Parfum. É o Del Parfum. Acho que é assim que fala. R$85,99, que vem dois, né? De R$25,00 cada um, tá? E aqui a linha VIP por R$69,99, tanto o Blue como o Black da Playboy. Esse daqui é masculino. O 4-Way, o Infinity ou Gold por R$41,99. O tradicional está no preço normal. O Black Dress por R$45,99. E a loção perfumada para o corpo também da Black Dress por R$10,99. O Aspire por R$34,99, que é lançamento, né? Eu senti o cheiro, é bem gostoso. Aqui também são novas. É... E Mari, deve ser assim que fala. É de 50ml por R$29,99 cada. Qualquer uma das duas, tá? Aqui da Mulher e Poesia, temos na promoção o Garota de Ipanema. Luz dos Olhos Teus. E o Elogios, que esse daqui, o Elogios é Del Parfum. Qualquer um por R$39,99. Também tá legal o preço. E temos aqui Morena Flor por R$39,99. Ah, não. Esse a gente acabou de falar, né? Vamos ver aqui. Ah, não. Era Garota de Panina. Então, o Morena Flor tá o mesmo preço. Temos o Surreal Sky e o Garden por R$37,99. Aqui o Atitude. Esse é o Happy. R$24,99. Que é o lançamento, né? E esses dois Atitude aqui, que é o Love e o Fashion por R$24,99. Da linha Essente Mix, R$19,99. Qualquer fragrância. Aqui o Cristal. Perfume Cristal. Esses são Del Parfum. Deixa eu ver se é só esse. É Cristal e Del Parfum. Aqui não fala qual que é, mas os dois tá R$15,99 cada. Aqui o Aqua Vibe Refrescante por R$12,99 de 300ml. Esse é o Aqua Vibe Refrescante de 1 litro por R$29,99. Esse é o Avon Homem. Vamos ver se falei certo. É isso mesmo. 1 por R$13,99 e 2 por R$11,99 cada. Qualquer fragrância. Aqui a linha Mosque. Aquele de vidro, né? Que não tem o spray. Tá por R$8,99. Aqui tá dizendo oferta agora ou nunca. Esse tá bom preço. Quem viu aí a revista da revendedora, tá um precinho bom mesmo. Esse já é o Mosque Neo. Tanto Aventura como Evolution. Por R$25,99 cada. E esse é o Mosque Titânio. A Colônia por R$23,99. E esse daqui é a Colônia Desodorante. Que é naquele frasquinho de vidro. Por R$10,99. Essa é a embalagem antiga, tá? Da Colônia. Leve o kit Del Colônia mais Colônia por R$28,99. Tá legal o preço. Aqui o Individual Blue por R$32,99. E o Rolon tá no preço normal. Esse daqui é o Black Essential. Esse é o tradicional. E o Cláss, mas não tá na promoção. Só observei agora. Só o Night tá na promoção por R$34,99. Aqui o Luisa Brunet. O tradicional e o Radiance por R$27,99. E aqui o 300km Nitro por R$34,99. Tá bom o preço também. Esse daqui é o Exclusive in Blue. R$44,99 a Colônia. E esse daqui é a Loção Refrescante Pós-Barba por R$10,99. Também da mesma fragrância. Aqui não temos promoção. E aqui temos uma promoção da Disney. Aproveita essa chance de ganhar um presente inesquecível. Promoção presente dos sonhos. A cada R$30,00 em compra de produtos Disney da página 93, ganhe um cupom e concorra a uma viagem ou um carro. A viagem é pra Fortaleza com tudo pago para você e três acompanhantes. E aqui é um carro Fiat Mobi 2018, tá? E todas as regras estão aqui, ó. Nesse site. Presente2sonhosAvon.com.br E aí são essas aqui, as colônias, né? Qualquer uma delas, de meninos e meninas. Uma por R$16,99 e duas por R$10,99 cada. Tá bom o preço. Aqui o spray corporal de framboesa e cassis da linha Natural, R$18,99. E qualquer sabonete da linha Natural por R$9,49 cada um, tá? A caixinha com três. Aqui na promoção, o sabonete líquido para as mãos da linha Natural também, por R$12,99. Também tá bem legal o preço. Aqui da linha Encanto, tá tudo em promoção. Esse daqui é o Flor de Jade. O hidratante R$16,99. A caixinha de sabonete R$12,99. Creme para as mãos R$14,99. Aqui é o spray corporal por R$29,99. O óleo para o corpo R$34,99. E o hidratante de 400ml por R$28,99, tá? Na compra de qualquer produto da linha Encanto, leve uma necessaire por R$14,99. Então, tá bom. Então vamos lá. Esses daqui também, deixa eu ver se tá o mesmo preço. Não, esse aqui o preço ficou diferente. Esse é o Pink Bouquet Yambar. O creme para as mãos tá R$15,99, tá bom? É da linha Encanto. O sabonete tá o mesmo preço, R$12,99. O óleo não tá na promoção. O hidratante também não. O spray R$27,99. E o hidratante tá mais barato que o outro. R$25,99. E esse é o de 400ml. Também é válido a promoção da necessaire. Esse aqui tá no preço do primeiro, né? Do flor de jade. Esse é o flor de sândalo. O sabonete não tá na promoção. O hidratante de 400ml por R$25,99. Esse é o hidratante corporal também de 200g de R$15,99. O óleo não tá na promoção. E o spray corporal por R$27,99. Também vale a promoção do necessaire. Aqui os hidratantes estão no preço normal. E só o refil dos hidratantes da linha Encanto por R$18,99. E são as fragrâncias elegância, delicadeza e sensação. Os óleos corporais da linha Encanto também por R$31,99. E aqui alguns sabonetes por R$12,96, tá? É só o delicadeza, sensação, elegância e energia. E a necessaire também vale a promoção aqui. Spray corporal perfumado da linha Encanto. Também as mesmas quatro fragrâncias, né? Que é energia, elegância, sedução e delicadeza por R$26,99. A mesma coisa dos hidratantes corporais. Que é o de 200g por R$14,99. E também é válido a promoção do necessaire. Agora entrando aqui na linha Renew. Menor preço do ano. Renew T-Mate tanto dia quanto noite por R$44,99 cada um, tá? O preço também tá bom. Pra quem tem cliente, né? Aqui os Renew tudo no valor normal. Só que na compra de um creme leve um mini grátis. Então você compra qualquer um desses da Renew e você ganha um minizinho grátis. E o preço tá tudo no valor normal. Aqui na promoção temos o 2 em 1. Que é máscara e creme de limpeza facial por R$24,99. Ainda da linha Renew. O serum facial preenchedor de rugas R$99,99. E o creme facial preenchido de rugas R$56,99. Ou leve o kit por R$139,98. Ou 2x de R$69,99. Esse parcelamento é se a sua consultora autorizar, né? A gente não... Se a pessoa não quiser vender, também não precisa. Parcelado. 2 em 1 aqui também. Máscara de limpeza facial. Aqui tem o creme facial de efeito lifting. E o duo de tratamento cosmético para os olhos. R$39,99. Não sei se eu falei o preço, né? Esse daqui R$56,99. Ou o kit por R$87,98. Ou 2x de R$43,99. Aqui tá dizendo na compra de um protetor solar. Desta página 118. Leve um Renew Clean sabonete de limpeza facial grátis. Então qualquer hidratante desse protetor solar, você ganha um gel de limpeza grátis. Na promoção só tá esse. Ultramatte protetor solar, antidade com filtro de 60, tá? R$32,99. Aqui o protetor facial multi-benefícios 3 em 1. Filtro 50, R$31,99. Ainda da lenha Renew. Esse daqui não temos promoção. Aqui tem a promoção do sabonete esfoliante facial de uso diário. Que também é da Renew por R$22,99. O BB Cream também dá Renew. Por R$29,99. Também tá legal o preço. Aqui não temos promoção. E aqui ainda da linha Renew o condicionador labial com filtro 15, R$32,99. Esse daqui o preço não tá tão legal, mas ele é bom. Eu uso ele, eu gosto. Base compacta transformadora 2 em 1 com filtro 15. Ainda da linha Renew por R$69,99, tá? Que é essa daqui. A líquida não tá na promoção. E esse daqui é o pó compacto transformador. Também da linha Renew por R$64,99. Aqui estão as cores. Aqui o queridinho. É o batom. Esse daqui é o batom hidratante com filtro 15 por R$5,99 da linha Colortrend. Aqui temos a máscara alongadora para cílios à prova d'água por R$12,99. Aqui eu digo que é o cajal. É, porque é um cajal mesmo delineador, né? R$11,99 também da linha Colortrend. E aqui, na compra de um lápis delineador leve, mais um grátis. E aí o preço dele você vai pagar normal. R$9,99, mas você leva dois. Sai R$4,98 cada um, né? R$4,99, alguma coisa assim. Aqui na promoção os esmaltes. Qualquer esmalte ainda da Colortrend por R$3,39. Todas as cores. Vamos ver aqui, tá dizendo alguma coisa? Não. O delineador não tá na promoção. E aqui, na compra de um batom cremoso, leve mais um por R$4,99. Que é esse daqui, batom cremoso, tá vendo? Você paga o preço normal em um. E leva mais um por R$4,99. Na compra de um pó compacto, leve um refil por R$10,99. E o pó compacto você paga no preço normal, tá? E o refil tá R$14,99. Mas se comprar o completo, você leva o refil por R$10,99. Aqui não temos promoção. E aqui temos o batom efeito mate. Por R$7,99. Da linha Colortrend. Tá legal o preço e eu gosto desse batom mate, que fica bem legal. Aqui o acabamento mate instantâneo, o primer efeito mate, que é da Colortrend, R$14,99. Aqui o blush, duo blush, né? Por R$17,99. E aqui é o lápis delineador retrato para os olhos, por R$6,99 ainda da linha Colortrend. Aqui é o gloss labial, Colortrend R$7,99. Esse daqui é o hidratante labial com filtro R$15,00 por R$6,99, qualquer cor. Aqui não temos promoção. Só aqui que temos o removedor de esmalte R$8,59. Esse daqui é o para cutícula, redutor de cutículas, por R$6,49. E aqui a base niveladora ou a cobertura brilhante por R$4,59 cada uma. Aqui da linha Clare Skin, qualquer um desses daqui. Esse daqui é a máscara facial removedora de cravos. Esse é o sabonete em gel. Sabonete facial esfoliante ou a máscara negra facial. 1 por R$12,99 ou 2 por R$11,99 cada um. Às vezes vem mais barato. Aqui a promoção dos hidratantes para os pés. Por R$9,99 tem o esfoliante. Esse é a hidratação profunda. E esse daqui é o hidratante noturno. E ainda tem esses daqui, que é o hidratante para os pés. Esse daqui só fala que é a loção hidratante. E aqui o gel esfoliante. Também por R$9,99. Aqui chegamos no lançamento. Esse daqui é o gel tratamento cosmético para celulite. Por R$37,99, tá? Aqui tá falando um pouco dele. Sensação de calor que ajuda a tratar as celulites mais persistentes. E esse aqui é o lançamento que a gente viu lá no início. Aqui temos o... Vamos ver, vamos ver. Esse daqui é aqueles olhinhos para o cabelo. Óleos preciosos. Deixa eu ver. Tem óleo bifásico, óleo restaurador e óleo hidratante, tá? Que são esses três, menor preço do ano. R$15,99. Esse tá muito bom o preço. Eu paguei R$19,99 na campanha anterior. Aqui na promoção o shampoo para cabelos loiros. Esse daqui eu acho que ele é aquele roxinho, né? Então, o shampoo tá R$15,99 de 400 ml. O condicionador também R$17,99 de 400 ml. E aqui o tratamento condicionante por R$19,99. Esse daqui é o Advance SOS Reconstrução. R$15,99 o shampoo de 400 ml. O condicionador também de 400 por R$17,99. E a máscara de tratamento por R$19,99. Tá o mesmo preço, né? Esses daqui, ó. Qualquer um shampoo ou condicionador de 400 ml por R$9,99. Menor preço do ano. Também tá bem legal pra aproveitar. Quem conseguir pegar a pronta entrega, né? Aqui temos o shampoo auxiliar no processo anti-queda. Ou o tônico capilar por R$27,99 cada. Esse daqui, viagem à vista. Nunca se esqueça do essencial, kit viagem. O kit por R$11,99. Então, vem um shampoo e um condicionador de 100 ml. Da nutrição completa, vem um rolom sem perfume e um sabonete. De 80 gramas por R$11,99. Até que tá legal o preço. Aqui na promoção, o protetor solar Baby com filtro 40 e o Solar Kids com filtro 50 por R$24,99. O da promoção aqui, o protetor solar rosto e corpo com filtro 50, R$23,99. O de 30, deixa eu ver, protetor solar de 30. Esse é o de 400 gramas por R$49,99. Esse é aquele bem grandão. E o de 120 ml ou o protetor pro rosto também de filtro 30 por R$19,99. Esse daqui é o do lançamento que nós vimos, né? Eles fizeram em homenagem ao câncer de mama, a embalagem. E ele é com glicerina e óleo de amêndoa. Na verdade, eles mudaram a embalagem, mas já tem um desse, né? Só colocaram o especial pra... Pra essa... Aqui do câncer de mama. Aqui a oferta do bem, tá R$21,99. Ele é de... Não sei se ele é 1 litro ou 750 ml. Vamos ver aqui. 750 ml. E aqui quem... Quem compra esse tá fazendo a doação, né? Aqui ainda da linha Care. O manteiga de cacau, o hidratante de 750 ml por R$21,99. E aqui o pequenininho de 200 ml por R$7,99. Compre uma loção de 750 ml e leve uma loção corporal de 200 ml, que é essa, por R$5,99. Aqui a mesma coisa. Esse daqui que eu falei, ó. Só mudar a embalagem lá do câncer de mama, que é com glicerina e óleo de amêndoa. Também o mesmo preço. R$21,99. E leva o pequenininho por R$5,99. Só que esse é o creme para as mãos, tá? De 75 gramas. Aqui ainda da linha Care. A loção pós-barba por R$8,99. E o sabonete gel para o banho multiuso por R$9,99. Também tá legal o preço desse daqui. E aqui a luva de silicone por R$8,99. O de 75 gramas. Ou compre um produto da Avon Kermen e leve uma luva de silicone por R$5,99. Aqui na promoção o A Clara, tanto dia quanto noite, por R$10,99 cada. E leve um protetor labial por R$4,99. Na compra de qualquer um deles. Ou leve ele na promoção por R$7,99. Aqui o creme depilatório para o rosto e por corpo. 1 por R$14,99. Ou 2 por R$12,99 cada. Os rolão na promoção. 1 por R$5,29. 2 por R$3,79. Ou 3 por R$2,99 cada. Compensa contra o 3, né? Aqui a mesma coisa de homem. O mesmo valor, tá? 3 por R$2,99. Aqui o aerosol, qualquer um deles, por R$11,99 da linha Undute. E o rolão também da linha Undute por R$4,49 cada um. Essa é aquela linha, né? Hidratante, o redutor de pelos e o clareador, tá? Tanto rolão como aerosol. Aqui os desodorantes spray por R$3,49. Tanto masculino como os femininos. Aerosol da linha Undute, qualquer um, masculino ou feminino, por R$10,99. E esses daqui, R$11,99, né? Que é de 72 horas de proteção. Esses aerosóis aqui, de masculino, por R$11,99. Esses daqui acompanham as colônias. São as mesmas fragrâncias das colônias masculinas. E aqui o aerosol para o corpo, por blanca ou 4-way, por R$9,99. E o erva doce, por R$11,99. Os rolão, tanto masculino como feminino, da Undute, por R$3,89 cada. A máscara de pepino, por R$7,99 da linha Care. E o avô true, água micelar, por R$7,99. Também tá bom o preço. O sabonete da linha Clare Skin, para o rosto. Tanto o limpeza extra forte, como o limpeza esfoliante, por R$6,99. Também tá bom o preço. Esse daqui é o sabonete em gel de limpeza facial, só que é o pequenininho de 30 gramas. Da Renew, por R$6,99. É bom para levar na bolsa, né? Aqui na promoção, o lápis para sobrancelha. E o apontador, R$15,99 cada um. Aqui é o batom longa duração, da linha True Color, R$10,99 cada. Também tá legal o preço. Esse daqui é o base em bastão, com filtro R$15,99, por R$15,99. E aqui é o pó compacto, por R$17,99, da linha Color Trend. A colônia Mito, por R$34,99. Essa é masculina, né? E aqui o gel refrescante de após barba, ou o creme de barbear, da linha Mosque. As duas fragrâncias, por R$6,99 cada um. Também tá bom. O por blanca tradicional e o Energia, por R$22,99. E Petite, qualquer um, por R$16,99 cada. Aqui, ó, qualquer um dos três, o sabonete líquido íntimo ou lencinho, por R$6,99. Desodorante em creme, várias fragrâncias, por R$3,99. Só uma masculina, o resto feminino, né? Apesar que o sem perfume pode ser masculino também. Aqui, os hidratantes da linha Natural, de 1 litro, por R$19,99. Deixa eu ver se eu falei certo. R$750,00, tá? Aqui, o shampoo ou condicionador. Completa reparação da linha Natural. É isso mesmo, de 750 ml. R$16,99 o shampoo e R$17,99 o condicionador. Aqui da linha de Vence, esse daqui é o creme para pentear, né? R$12,99 cada um. E aqui a promoção que a gente já viu lá no início, né? Que é o 015 Sidney. Na colônia, por R$26,99. O preço normal vai vir por R$39,99. E aqui o sabonete cabelo e corpo. Esse é de 90 ml, por R$9,99. O preço normal vai ser R$12,99, tá? E aqui os outros 015, que também está na promoção, por R$26,99. E vamos ver aqui na capa o Advanced Technics. Esse daqui é o fluido restaurador de pontas. É isso aí. Qualquer um dos dois, brilho extremo ou restauração intensa, por R$10,99. Então, é isso, pessoal. O vídeo acabou. Espero que vocês tenham gostado. Vi que ficou longo, mas passem isso. Eu detalhei todas as ofertas, tá? Um beijo e até o próximo.